É um produto antigo já, é um produto que daqui a 5 anos não paga nem mais IPVA, já se torna um clássico. Então tem um grande potencial de valorização uma moto dessa, uma moto que daqui a 5 anos já vai ser considerada uma clássica e dependendo do estado dela de conservação é passível até de placa preta. Isso aí rapaziada, mais vídeozão começando no canal da Soul Riders. Olha aí, mais uma vez com a Shadowzona 699, eu acho que eu comentei 98 no outro vídeo, mas ela é fabricação 98, modelo 99. E vamos lá, a gente fez uma revisão mecânica da moto, mas vamos para cima dela, vamos rodar com a nave e a gente já bate um papo sobre essa motoca. Vocês conferiram aí nos últimos vídeos que a gente iria levar a moto na oficina mecânica para fazer um orçamento geral e deixar a moto restaurada com aparência de nova. Mas antes da gente continuar esse nosso bate-papo, não esquece de deixar aqui o like e se inscrever no canal da Soul Riders, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E agora sim, sem muita demora, bora rodar e bora bater um papo com os nossos inscritos. Vocês conferiram ali nos últimos vídeos que a gente faria um orçamento de uma restauração completa, mas de uma coisa eu não sabia, rapaziada, eu não sabia que tinha tanta procura a Shadowzinha 600. No dia que a gente botou lá na nossa página, já veio várias pessoas mandando mensagem que nem queriam esperar a moto ficar pronta. Já queriam ver como a moto estava, o estado dela, qual que seria o preço e tudo mais. Então um dos nossos clientes resolveu mandar mensagem e foi conosco lá na oficina ver a moto onde a gente estava fazendo os orçamentos e tudo mais para Shadow. E resultado, ele quis ficar com a moto do jeito que estava. Ele não quis esperar a gente orçar, não quis esperar nada. O importante para ele era fazer uma revisão mecânica, para ele não ficar na mão com a moto. Então dar uma revisada mecânica, deixar a mecânica dela zeradinha, para ele poder pegar a moto, rodar e fazer a parte estética com o tempo. Que é o que muita gente tem optado quando compra uma moto já com uma certa idade. A gente está falando de uma moto com 25 anos. 25 anos, 25 anos, é evidente que vai ter coisas estéticas para fazer, a não ser que a moto tenha sido toda restaurada. Normal, acontece. O importante é estar com a mecânica em dia. Por quê? Porque o caro para mexer é a mecânica. Se tu tiver com um motor desse, para abrir um motor desse, motor desse quebrado, motor desse precisando de manutenção pesada, é caro. A parte estética é estética. Não diz respeito à funcionalidade da moto. E foi isso que o cliente resolveu fazer. Então, o resultado, a gente prometeu para vocês que iria fazer o processo completo, mexer na moto, deixar ela com a aparência de nova. Mas, felizmente e infelizmente, não deu certo. Já foi vendida do jeito que está. Eu estou indo lá fazer a vistoria de transferência da motoca. Estou aproveitando para dar mais uma rodada na moto. Agora, algumas coisas aqui que precisou ser feita. O disco de embreagem. Eu comentei no vídeo anterior que a moto estava patinando em alta. Quando a moto aquecia e quando ela estava em alta, ela patinava bastante o disco de embreagem. Ela começava a berrar, berrar, berrar e não andava. Então, já demos uma atenção para o disco de embreagem. Demos uma atenção ali para os freios traseiros, troca de óleo, filtro. Deu-se uma olhada legal. Passamos essa chave para cima. Isso aqui é para deixar o radiador dela, a ventunha do radiador funcionando direto. Que é um problema, na verdade, que grande parte dos proprietários das 600 reclamam. Que o radiador não dispara. Ou ele vai disparar com a moto muito quente. E aqui não. Aqui tem essa chavezinha que eu consigo ligar e desligar a ventunha do radiador. Então, acaba refrigerando a moto o tempo inteiro. Então, foi feito algumas atenções. Mas a parte estética da moto, a gente não mexeu em nada. Então, ele optou por pegar a moto assim. Com um preço bem melhor, né, rapaziada. Porque para mexer numa moto dessa também não iria ser barato. E são coisas, né, que não implicam no funcionamento da moto. Então, com o tempo, ele vai fazer uma pintura. Com o tempo, ele vai fazer o polimento das canelas da moto. Mexe na parte aqui. Tem os arranhões aqui na frente. Enfim, são tudo coisas que dá para fazer com o tempo. Mas, enquanto isso, né, ele pode rodar com a moto. Pode aproveitar a moto. Pode viajar com a moto. Porque a mecânica dela está 100%. E essa moto aqui é dois carburador. Eu tinha andado com uma uma vez. Mas ela não era dois carburadores. Ela era dos últimos anos. Antes de virar para 750. Daí ela usava um. Eu não gostei muito desse guidão. Achei ele muito fechado. Ele é bom tudo para o corredor. Só que ele é muito fechado. Ele deixa a moto um pouco mais pesada para conduzir, né. Para virar a curva aqui. Ela fica um pouco travada. Eu acredito que sim. Investir num guidãozinho mais ou menos dessa mesma altura. Porém, mais largo. A pilotagem da moto vai ser bem mais interessante. Agora, uma coisa que eu senti, rapaziada. Parece que a puxada dela é mais forte que a 750. Eu não sei se é porque ela não usa este cardan. Ela usa corrente. E a relação dela tinha sido trocada faz pouco tempo. Então, está bem nova. Só que ela não usa cardan. E o cardan, ele gera uma perda de potência, né. A moto perde. E a corrente não. É o sistema de transmissão que menos perde potência. Seria corrente. Correia. Igual as Harley-Davidson. E depois, né. Por último, o este cardan. E essa daqui, cara. O que ela transfere, assim, de força para o chão. É uma moto que deve ter o quê? Pouco mais de 40 cavalos. Deve ser mais ou menos aí, né. Eu não estou muito por dentro da ficha técnica da Shadow. Só que, cara. Os 40 cavalos empurram ela muito bem, ó. É legal, cara. Ela anda legal. E a suspensão dela eu também achei mais interessante que a da 750. Parece que a suspensão é mais macia. Eu não sei se é porque não é aquele amortecedor duplo. Igual da 750. Ele é central, embaixo do banco. Então, a impressão é de que ela absorve melhor os buracos. Ela acaba ficando, parece, uma moto mais estável de rodar. Isso foram impressões, assim. Então, é engraçado, né. Porque a gente está falando de uma moto com mais idade que a 750. Mas parece que, em termos mecânicos, ela anda mais. E tem uma suspensão um pouco mais eficiente. Exceto, lógico, né. Aquelas últimas 750, igual aquela 2011 que a gente gravou, que já mudava a suspensão traseira. Aquela já era um pouco melhor. Mas, ainda assim, essa aqui não deixa muito a desejar, não. A parte de maciez da suspensão é muito interessante. Eu estou achando que a gente vai ter que fazer uma revisãozinha ainda nos carburadores dessa moto. Não deu tempo de fazer isso, né. Ele queria, queria, queria pegar a moto, queria pegar a moto já para dar uma volta e ir em um evento do motogrupo. Então, teve algumas coisas que acabou ficando batido. Mas, eu acredito que a gente vai ter que fazer uma revisãozinha ali no sistema de carburador. Fazer uma limpeza e tal. Porque parece que, dependendo da rotação que ela anda, ela dá uma engasgadinha. Mas, isso não é sempre. Tipo, agora eu vim e ela deu uma engasgadinha. Agora, ela está rodando direto. A gente dá a mão e ela vai. Mas, enfim, né, rapaziada. A gente está falando de uma moto 1999, né. É impossível que esteja, né. Como é que eu vou dizer assim para vocês? Igual uma zero. Na rodagem. Ela vai ter a idade dela e ela vai sim precisar de manutenção. Então, é engraçado, né. É um produto antigo já. É um produto que daqui a 5 anos não paga nem mais IPVA. Já se torna um clássico. Então, tem um grande potencial de valorização uma moto dessa. Uma moto que daqui a 5 anos já vai ser considerada uma clássica. E, dependendo do estado dela de conservação, é passível até de placa preta, né. Se filiando algum motoclube, alguma coisa assim. Não sei se é motoclube ou grupo de carro antigo. Eu não sei o correto. Mas, ela é passível também de placa preta daqui a pouquíssimo tempo. Então, cara, potencial de valorização enorme. É uma moto muito gostosa. É uma moto livre de eletrônica, né. Não temos eletrônica para incomodar uma moto dessa. Não tem? É cuidar e deu. Então, vamos parar ali para fazer a vistoria e já voltamos. Eita, uma coisa boa, ó. Cara, anda bem, velho. Eu não vou abusar da moto aqui, né. Mas, olha, ela tem um ronquinho animal. Animal. E desenvolve legal para caramba. Pô, para uma moto 99. 600 V2 zona. Essa moto aqui é muito legal, rapaziada. Porque ela ainda é aquela essência da moto clássica, né. As tampas e motor são todas. Todas em metal. Quando a Honda trouxe a 750, passou a ser tudo de plástico. Aquele plástico cromado, que ele vai descascando, né, com o tempo. Vai desplacando o cromo. E essa aqui não, cara. É uma moto 99 que está tudo com os cromados do motor. Tudo, tudo zeradinho. Tudo bonitinho. Cara, é outro nível de qualidade, cara. Moto dessa idade, assim, é diferente. Tem os prós e os contras, né, cara. É uma moto antiga. Mas, assim, a qualidade de construção, assim, de acabamento é muito legal. Isso aqui é tudo metal. Igual as novas. A única coisa é que as novas não tem a chavezinha do farol aqui, né. As novas tu não liga mais o farol. Essa tu ainda ligava, mas é as mesmas chaves. Checaria tocar aqui. E aqui, ó. Tá com o escapamentozinho aberto. Então tá fazendo aquele roncão raiz, né, velho. Aquele ronco lindo das 600, ó. Cara, é legal o ronco. Ó, mas o guidão é um pouquinho travado, cara. Passar aqui e dar uma aceleradinha, ó. Sem abusar, ó. Talvez uma limpezinha de carburador, mas, cara, tá bem redondinho. A mesa aqui parece que é um pouco diferente. Parece que é um pouquinho menor que a 750. O tanque também é bem menor. Ele tem, com a reserva, de capacidade total, 11 litros. Então é um tanque menorzinho, ó. Metal, metal, metal. Aqui tá o afogador da moto. Tava até puxado. Aqui tem a regulagem da lenta embaixo. Os freios, eu acho, são nissinho, ó. É um freio bonito, cara. Freio grandão. Os piscas parecem ser os mesmos da 750. O painel é diferente. E é interessante até que quando veio as primeiras 750, não tinha as luzes espia aqui. Era dentro do velocímetro, dentro do painel, né. Aí depois, quando mudou pra injeção eletrônica, veio a luz da injeção e tudo mais na mesa. Mas essa aqui, não. Essa daqui tem algumas luzes espia, mas são o quê? Seta, neutro e farol alto, ó. Tudo funcionando. E aqui é o do pezinho, que acende. Quando o pezinho estiver, aqui é do óleo, que é da temperatura. E o painel, evidente, que é todo analógico, né. Não temos o painel digital. Vamos ver o ronco. Ó. Acelerar de capacete aberto, ó. Ó. É gostoso o ronco, cara. Nossa senhora. A ronquinha de moto carburada é sensacional. É muito massa, cara. De novo, ó. Mais uma. Vai pegar um pouquinho do vento. Mais um ronquinho é show. E é o que eu falo, cara. Toda moto vai ter o seu tipo de consumidor, cara. Toda moto. Hoje é uma moto dessa aqui, né. Uma moto, sei lá. Vamos botar assim, 22, 23 mil reais. Uma moto dessa. Cara, 23 mil reais é caro. É caro. Para uma moto 1999 é caro. Né. Só que é uma moto que tem seu público. Né. Hoje é quase uma titã. Custa esse preço zero quilômetro. Isso aqui é estilo puro, cara. É uma moto para o cara que quer mexer, quer personalizar, quer andar numa moto com uma maior capacidade. Uma moto que vai levar o garupa. Tipo, por mais que seja uma moto antiga, não deixa de ser umas 600, cara. E umas 600 de pouco, mais de 20 mil. Antigamente tu pagava o quê? 14 numa moto dessa, 15. Hoje os negócios mudaram um pouco. Né. Hoje já não é tão mais barato assim comprar. Hoje tu vai pagar preço de 750. Numa moto que tu comprava, né, anteriormente, né. Tu pagava o quê? Esse preço numa 750. Hoje não. Hoje já vai comprar umas 600. Mas, ó, em questão de durabilidade, rapaziada, cuidando é moto pra vida toda. Pra vida toda. Eu até estiquei um pouquinho o caminho, era pra ter virado ali a direita, mas eu resolvi vir reto pra dar mais uma esticada, pra gente dar mais uma acelerada aqui na 600. VLX, né, o nome dessa moto. Se eu não me engano tá VLX, ó. VLX. Os retrovisores parecem diferentes da 750. Parece, não sei se é. Ou não, capaz de ser o mesmo retrovisor. Mas é legal, cara. Sempre é uma experiência diferente tu andar com uma moto dessa. E é uma moto que chama muita atenção. Porque é difícil, assim, tu ver, né. Primeiro, não tem a venda. Quando aparece, vende rápido. Tem um público muito fiel, né, a esse tipo de moto. Eu gostei foi de pilotar ela aqui no calçamento, cara. No calçamento foi diferente, assim. Ela vai bem melhor que a 750 aqui no calçamento, ó, na absorção, né, dos impactos. Essa aqui tá com calço na suspensão traseira. Ela tá um pouco mais alta na traseira pra levar a garupa. Comprometeu um pouco da estética da moto. Mas ela, né, ficou um pouquinho melhor de levar a garupa. Parar aqui pra vocês, só pra gente filmar o ronco aqui. Olha lá. Olha que legal. Cara, é o escapamento original, original, sem o miolo. Então, não tá nem com escapamento esportivo. É uma coisa comum que faziam, né, tirar o miolo do original. Esse tipo de moto, nessa época, era assim, cara. O povo se virava assim. Eu tinha essa montoeira de marca de escapamento pra te trocar. O cara fazia um serviço um pouco mais caseirão. E é a idade, né, cara. É assim que funcionavam as coisas. Eu acho muito legal. Eu sou muito adepto disso. Eu acho muito massa. E é isso aí, rapaziada. Estamos chegando aqui de volta. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu. E até o próximo vídeo. Mais uma vez aqui, ó. Vamos parar ali atrás, ó. E vamos ver se a gente filma novamente o ronquinho da nave. Ó. Ó os cromos, ó os cromos. Cara, legal demais. Muito bonito. Falou, galera. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.